A Polícia Federal cumpriu oito mandados de busca e apreensão em Campo Belo, Formiga e Pimenta. Foram apreendidas 23 caixas de cigarro do Paraguai, mais R$ 60 mil em cheques e cerca de R$ 327 mil em dinheiro. Além de documentos que comprovariam esse comércio ilegal de cigarros em um veículo que seria usado para o transporte. Uma pessoa foi presa e encaminhada para a Delegacia de Divinópolis. Todos os investigados, de acordo com a PF, poderão responder pelo crime de contrabando, podendo cumprir até cinco anos de prisão.